Vambora! Tô morrendo de saudade! Quando a gente terminou nosso caso de amor Eu pensei que estava livre Eu iria me dar bem Encontrando outro alguém Que me desse o que eu não tive Eu saí pelo escuro Tanto a cara contra o muro Inventando mil paixões Eu brinquei de ser feliz Na verdade o que eu fiz Foi viver desilusões Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso dando-lhe de ser Que longe de você Não dei conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso dando-lhe de ser Que longe de você Não dei conta de aguentar Muitas bocas eu beijei Mas confesso não gostei Pois não tinha o mesmo gosto Eu brindei mil aventuras Mas por dentro da moldura Eu só via o seu rosto Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso dando-lhe de ser Que longe de você Não dei conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso dando-lhe de ser Que longe de você Não dei conta de aguentar Não dei conta de aguentar Enquanto não Hawk A CIDADE NO BRASIL